E aí sabe o que eu acho bacana nesse texto aqui? Eu falei de manhã e quero falar ao seu coração também É que o mar se abre e eles passam O mar continua aberto e os egípcios passam também, sim ou não? Sim, eles passam Mas eles chegam do outro lado? Não Porque aquilo que é promessa, sonho de Deus pra sua vida É pra você tomar posse e mais ninguém E quando a promessa é de Deus pra sua vida Ninguém se coloca no meio pra atrapalhar Do mesmo jeito Que você precisa talvez aprender a parar de sonhar os sonhos dos outros Talvez você esteja entrando em mares que Deus não abriu pra você Abriu pra outros Talvez você esteja entrando em caminhos que Deus não fez pra você Fez pra outros Talvez você esteja gostando de uma moça Que Deus não preparou pra você Preparou pra outro Talvez você esteja gostando de um moço jovem Que não é de Deus pra você Deus não preparou pra você Preparou pra outro E aí sabe por que você está sofrendo? Porque como o mar não foi aberto para você, ele está fechando sobre você E os seus sonhos estão sendo afogados Porque são seus sonhos, não os sonhos de Deus Passe pelo mar que Deus abriu para você Porque com Deus e para você, o mar sempre se abrirá Sempre se abrirá Tchau